MAMAKUPLAYS aqui com vocês com mais um vídeo de DRAGONBALL LEGENDS E galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui uma equipezinha Que tem um pedido especial do meu querido inscrito GOATSAMA, beleza? Já faz um tempinho que ele está pedindo para eu trazer gameplay dessa equipe aqui Então, tá aí o seu pedido sendo atendido GOATS, tamo junto aí Ele sempre está aí comparecendo nos vídeos, beleza? Deixando o seu like aí É nóis, mano, beleza? Então, galera, antes da gente ir lá para o IP, você já sabe, né? Capricha aí no like, beleza? Arraspa abaixo, clica no joinha Também se inscreve aí no canal, beleza? Que aí sua sorte para a terceira parte do aniversário vai aumentar em 50% Se você fizer essas duas coisas, deixar like e se inscrever no canal Fechou? É verídico, viu? Eu, se fosse você, não dava bobeira não, beleza? Bom, ele pediu essa equipe aqui, né? Goku e Ultra, Gohan Beast LF, o primeiro E Gohanzinho Ultra Um buff para cada, beleza? Vamos ver que nós arrumamos lá no PVP, beleza? Bora que bora, galera Eu acho que vai dar bom, né? Assim espero Vamos enfrentar aí uma equipezinha de fusão Então, tá ok, veio no Strike, beleza? Aí você bobeou, meu filho Tá beleza Tá ok, aqui vamos fazer o seguinte É Eu vou ter clicado na cartinha de Blast, né? Mas enfim Não tem problema Vocês podem achar que eu desperdicei a ultimate, mas eu não desperdicei, ó A indonesse deles já foi pro saco Tá beleza É Eu fiquei calado porque, né? Eu pressenti que nós tínhamos indo mal Mas ok, fomos salvos pela Pela habilidade roubada Beleza Ah, aqui é simples, galera Aqui é Ryzen, tá ligado? Sem perder tempo Special move, logicamente Porque eu não sou besta Boa Tá, uma fusão a menos pra nos preocuparmos Maravilha, maravilha Ok Muita calma Opa, pegou Ok, ok, jogou bem, jogou bem É Só que aí nós temos essa gauge extremamente quebrada Já era Aqui já era Ah, já deu perfeito, mano Pô Deu nem pra se aquecer direito Ai, ai, ai Mas isso aí é um aperitivo, galera Pra vocês verem que essa equipezinha é topzera, tá ligado? Mas vamos que vamos que é só o começo Quero mais Goku e Ultra numa Powerful Pony Ok Ah, merda Será que nós já perdemos o Gohan Beast já? Eu creio que sim, viu Infelizmente Tá, ok É, perdemos, perdemos Merda Mas não vai ficar assim, não Não vai ficar assim, não Boa Aqui é o seguinte Eu não vou gastar a A Ultimate dele assim, não Tá ligado? Pô Ele também não, né? É, ele vai colocar o 17 Nossa, não colocou? Tá, ok Foi ousado, hein Tá, beleza Temos a nossa Temos a nossa gaúzinha cheia Então Não precisamos afobar aqui Tá, beleza Será que ele vai vir no Teco Levou, 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 levou Tá, perfeito Aqui se ele vier com 17 é vala, tá ligado? Hum Tá, ok Maravilha Hum, perfeito Perfeito Aqui eu vou fazer o seguinte Galera Vamos tacar de Blast No Zé Mané Tá, maravilha Maravilha Ok Uh, pegamos Dropar Nossa Senhora Aqui é o seguinte Galera Agora nós vai De Ultimates Tá ligado Tá, maravilha Maravilha Caramba Estamos contornando bem A A perca Do Gohan Beast Hum Aqui É fatalzinho Nossa Pra sorte dele Nós Estamos em desvantagem Do Gohan Beast Do Gohan Beast Uh, aí você se ferrou Meu filho Aí você se ferrou Isso Dá forfeit mesmo Zé Mané Dá forfeit mesmo Que aí Aí você não encontra nada Você encontra a derrota Só Maravilha Galera Vamos ver se na próxima partida O coitado do Beast Não morre cedo Porque olha Essa aqui Mas também Foi por erro meu Né Não deveria ter começado Com ele Mas tudo bem Os outros dois Prevaleceram Né As habilidades Quebradas deles Bora que bora Pra mais Hum Super registro De uma saga From the movies Ok, ok Tá, ok Maravilha Começou o lag Começou o lag Vem no strike Vem no strike Eu sei que você quer Vem no strike Não Maldito Aê Boa, boa, boa Boa Nossa senhora Mas aí é foda Nossa Tá ok Tá ok Tá Tendo que ganhar Esse clash Nossa Foi baixo Pra caralho Irmão Só a senhora Tem essa habilidade Roubada Pelo amor de Deus Levou Aê Boa, boa, boa Boa Isso Maravilha Hum Aqui você já era Já Tá Bom Se ele trocar Vai contar como drop Então Tá, beleza Beleza Goku e Vegeta Estão na vala Já Maravilha Maravilha Era isso que eu queria Tá ligado Um a menos Pra encher o saco Perfeito Até agora Tudo dentro Planejado Quer dizer Quase tudo Né Ó Tá Ok Isso aqui Vamos ter que Receber o dano Né Ok Ah Merda Hum Vai vir no Ryzen Se vier no Ryzen Eu vou sacrificar o Goku Mesmo Tá ligado Ok Né Ah 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 Isso é muito trouxa né mano Ui Ai E agora hein Vamos de blast Vai Nossa senhora Tava na cara que eu queria fazer Isso o cara vai lá e cai Ainda acertamos Ai 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 Nossa foi engraçado demais Galera Tava na cara que era isso que eu queria O Zé Mané vai lá e cai igual um patinho Vai pro ladinho vai Tá beleza É aqui Nossa podia vir uma cartinha verde Viu Podia vir uma cartinha verde Eu não vou mentir pra vocês Mas tudo bem Tudo bem Pelo menos o Gohan Beast Tá participando Né E com uma belíssima ultimate Opa Foi um dano ok Convenhamos Perfeito vence Vai pro ladinho É Dá mais um forfeito Peraí Peraí Se eu não estou enganado Três lutas Três forfeitos Dos adversários Você é louco galera Na moral Essa equipezinha aqui Roubadinha Viu Olha Ai Ai Mas vamos que eu quero mais Tá ligado Eu quero se possível Dar um LF Gohan Beast Mas Isso ai não depende de mim Depende dos adversários Me da forfeitos Mas Tô Tô adorando Jogar com isso ai Hum Vamos encarar uma GTzinha Topzera Ai você ajuda Mais demais Tá beleza Vamos aproveitar Vamos aproveitar Enquanto nós estamos unificando Cover Por que caso contrário Hum Ai você fez merda Meu fi Super 17 É 3 a fácil Para Gohan Zinho Ultra Nossa senhora Já sei Já sei Hum Nossa ok ok Nossa ai você ajuda Nós demais Vamos fazer o seguinte Aqui Vamos fazer o seguinte Spamar Blastzinha Ultimate Nossa Tocou pro Gokuzinho Ok ok Tem louco pra tudo Tá ok Ativamos a Endurance Opa Soquinha no Boost Levou 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 Ah Ai Ai Tão milificando Cover né Salve Engano Perfeito Olha lá Beast Essa é tua Meu filho Tá Vai colocar O Omega É Tá Ok Tá Beleza Tá Beleza Opa Hum Vai vindo Nossa Maravilha Maravilha Aqui É Para Cali Blast Até Umas Horas Perfeito Perfeito Risen Quero nem saber Hum Vamos de Blastz Ah Já deu Forfeit Caraca Bicho Ah Não Isso aqui Galera Tudo que eu tô vendo Não adianta eu tentar Dar LF Do Gohan Beast Porque não vai dar Se eu não tô Enganado Quarta luta Quarto Forfeit Aí Hora pra saideira Galera Vamos enfrentar Uma Godkity Nindo Dessa vez Não cometi O mesmo erro De começar Com o Bohan Beast Né Oh Maldito Tá Já vamos fazer ele Gastar Já Beleza Aí não tem problema Né Eu espero Né Ah Não tem Não tem Tá de boa Tá de boa Vai dar um dano Do cacete Mas Nossa senhora Já ativa a carta verde Já pelo amor de Deus Tá ok Tá beleza Ainda bem que eu troquei Antes Tá Já vamos fazer o seguinte Já Vamos parar o C Né Seu escondinho chato Enquanto você ainda Não é Gogeta Vem me strike Vem Eu sei que você quer Me strike Meu filho Ó Ó Fica vendo Galera Fica vendo Tá Que special move Né Obviamente Nossa senhora Tá ok Tá beleza Maravilha Nossa senhora Ele vai atacar direto É Nossa Baixa Pra caralho Ok Retiro O que que diz O que que diz É ok ok Só pra não desperdiçar Ultimates Também Eu fiz isso Nossa Vai ser um dano bom Um dano topzera Convenhamos Tá beleza Tá beleza Aí você se fodeu Otário Aí você se fodeu Não Não era pra fazer isso Era pra clicar na cartinha de strike Nossa senhora Jogou bem Jogou bem Jogou bem Que dê uma chocadeira Hum Merda E agora não vai ter o que fazer Opa Tá beleza Maravilha Ok Hum Tá Esse chifrudo aqui Joga pacientemente Tem que falar Tá beleza Maravilha Olha lá Gorrãzinho Tá Pra mim ele ficar no cover Isso é bom demais Quanto antes eu puder Farma Horizon Eu agradeço É ok Ok Poderia ter guardado Essa ultimate Poderia Poderia Ok Ok Vai direto Tá Beleza Maravilha Aqui É o seguinte Galera Ah Horizon Quer dizer Nem saber Quem levar esse Horizon Tá Bem levado Special Move Maravilha Maravilha Hum A luta aqui Tá tensa Olha Comparada Com as anteriores Ainda o chifrudo Vai lá E acerta Pô Aí é foda Viu Não Vai ter esquivado Caralho Ui Ai Ai Tá beleza Tá beleza Nossa Obrigado Trouxa Valeu Trouxão Maravilha 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 Vai lá Goku Um Merda Vem no Strike Vem Hum, aí você ajuda nós demais, meu filho Nossa senhora, aí só tem a agradecer Hum, maldito, mano Que chifrudo, irmão Tá, vamos usar a nossa cartinha verde também E agora, hein Vai pro ladinho Opa Eu vi que você pulou, hein Ai, ai Hum, tá beleza, tá beleza Maravilha, maravilha Tá, agora Nós temos a nossa gaude Então, tá tranquilo, né Só esperar recuperar Hum, o corno tinha atacado direto, mano Caralho, viu Nossa senhora, tá ok, tá ok Levou, 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 levou Ah, esqueci Ah, não, merda Não, aí LF também não Ah, não, deu certo Ai, ai, ai Ai, ai Ae, nossa Caralho, quase que eu estrago a partida aqui Tinha esquecido da gaude Ai, ai Tá, eu acho, né, vamos ter que apelar pro Ryzen, não é mesmo? Maravilha, maravilha Aqui Mas tem que ser Blast Não tô muito confiante, não Ah, acertamos Caralho, galera Pô Quase que eu ponho tudo a perder aqui Dando forfeita Achando que ia levar LF Nossa senhora Ai, é maravilha Sensacional Ô, louco Ai, ai Bom, acho que é uma ótima maneira de encerrar o vídeo, né Com essa luta topzera, isso é louco, meus amigos Rapaz do céu, não Na moral, depois a ideia é essa aí, né, galera Não precisa ter mais luta, não Ai, ai Agradecer mais uma vez aí o Ghost Samar, né Ghostzera, pela sugestão da equipe Tamo junto Vocês vão lá dar uma força no canal dele, beleza Que o cara joga demais, beleza Com certeza, deixa o like, se inscreve no canal E eu volto no próximo vídeo Valeu, falou Tchau